Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai para mais uma receitinha, tá? Eu tenho prometido aí no canal que ia trazer mais uma receita para vocês. Então a gente vai iniciar aqui com essa pasta para modelagem, tá? Aqui eu vou estar usando a vaselina líquida, tá? Eu vou estar usando aqui meia colher de sopa. Meia colher de sopa, apenas. Se você quiser dobrar a receita, pode colocar uma colher, uma colher e meia, duas colheres. Aí depende da necessidade, a quantidade que você quer fazer, tá? Então, aqui eu vou colocar meia colher também, tá? De água. A gente está colocando os líquidos primeiro, tá gente? Então aqui a gente vai colocar aqui. A cola. Pode ser qualquer cola que você tenha em casa, tá? Não precisa ser essa extra forte, pode ser qualquer cola. Viu? Olha. Vou colocar uma colher bem generosa, cheia de cola. Tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó. Uma colher de farinha de trigo. Duas colheres de amido de milho, maisena. Aqui a gente já vai misturar, certo? Eu vou fazer uma quantia mínima, que é o que eu preciso aqui, tá? Pro meu trabalho, que a gente vai desenvolver aqui na hora. Então, aqui você mistura bem isso aqui, tá? Mistura bastante. Ó. E aqui a gente vai colocar agora, essa massa corrida, massa para a parede, tá? Qualquer marca que você tiver em casa serve. Viu, gente? Aqui a gente vai colocar uma colher. Olha. Uma colher bem cheia de massa corrida. E aqui a gente vai misturar. Misturar bastante. Aqui, se você quiser deixar a sua massa branca, né? Você vai acrescentar uma colher de PVA branca, tá? De tinta PVA branca. Se caso você quiser ela de outra cor, você vai colocar a sua tinta da cor que você quer fazer a sua massa, tá bom? Então, a massa, ela não pode ficar líquida, né? Você sabe que quando você for passar ela, bater o estêncio, ela pode querer vazar, né? Dos lados. Então, gente, a vaselina entra aqui nessa receita, pra quê? Pra evitar que rache, que trinca, né? Então, a vaselina vai dar uma textura maleável na massa, tá? Evitando que ela rache. Olha. Ela tem que ficar desse jeito, tá? Então, aqui eu vou querer essa pasta branca, porque se eu quiser colorir ela depois com outra cor, é só colocar o pigmento, ou então, né? Aqui eu vou colocar, gente, uma colher bem cheia, olha, de tinta PVA, tá? Olha. Né? Isso aqui é a PVA branca. Então, aqui, como eu vou querer ela branca, eu vou colocar ela aqui desse jeito. Porque aí o branco, né? Não vai interferir depois. E aqui, ó, depende do jeito que você quer a sua pasta, tá? Se você quer ela mais líquida, tá? Você pode colocar mais tinta. Se você quer ela mais pastosa, acrescente mais farinha de trigo ou a maizena, tá? Olha. Olha como que deve ficar, gente. Olha só a textura. E essa pasta aqui, você não precisa guardar ela em geladeira, não, tá bom? Ela já tem esses conservantes, né? Que é a tinta, que é a cola, que é... Não coloquei álcool, não coloquei limão, não é necessário, tá bom? Você pode fazer uma quantia que você quiser, é só dobrar a receita, tá bom? Essa pasta pra modelagem, ela é muito boa. Eu havia trazido um paninho pra cá, eu não sei onde ele for parar pra me limpar a minha mão. Mas... Vamos esquecer o paninho, né? Então, gente, aqui, eu fiz esse vaso com bexiga, tá? Eu fiz o branco e o preto. E a gente vai estar passando essa massa aqui agora, pra você dar uma olhadinha de como é que funciona, tá bom? Aqui, eu já coloquei o estêncil. Prendi ele nas laterais com a fita crepe, porque é uma peça arredondada, pra gente ter mais precisão, mais firmeza, pra estar batendo esse estêncil, ok? E aqui, gente, aqui está, né? A nossa massa, eu resolvi que eu vou colocar um colorido nela, tá? Eu vou estar usando, vou pegar a branquinha, né? Que a gente fez aqui agora. Vou pegar um pouquinho só, porque é só um pouquinho que a gente vai precisar. Vou pegar a PVA e vou estar colorindo aqui pra você ver. Olha, eu vou colocar só um pouquinho pra não interferir na textura da nossa massa, porque eu não quero que ela fique muito líquida, né? Então, aqui eu poderia estar colocando um pigmento, né? Ou um xadrez, ou mesmo um corante, né? Pra comida anilina, tipo assim, qualquer pigmento de cor. Mas aqui, eu vou demonstrar pra você também, que você pode fazer com a tinta PVA, contando que você não coloque muita tinta, pra ela não ficar aguada, líquida, né? Porque senão, o que vai acontecer? Ela vai vazar, né? Ela vai vazar. Ela tem que ficar nessa textura, gente, olha. Tá? Ela tem que ficar desse jeito. Olha só. Então, ela não pode ficar muito líquida. Então, aqui, a gente... Eu vou passar até com essa colherinha aqui mesmo. Pra vocês verem que não é difícil. Passando de leve, tá, gente? Pra não correr o risco de vazar. Esse extenso que eu estou usando, não é um extenso muito bom. Por isso que a gente não pode abusar, né? Assim, ficar apertando. A peça arredondada, ela é mais complicada pra você bater o extenso. Mas, com cuidado, com paciência, né? A gente consegue. Gente, se vocês fizerem essa pasta, vocês não vão querer comprar mais. Vocês não vão querer gastar dinheiro mais, né? A massa corrida, se você não tem casa, procure saber se tem algum vizinho ou alguém que está pintando uma casa, alguma coisa. Aí, você vai lá, né? Com aquele jeitinho que a gente sabe. Pede um pouquinho lá, né? Vocês viram que é um pouquinho só, apenas uma colherinha. Então, gente, é isso aí. Agora, vamos retirar o nosso extenso. Com muito cuidado. Procure retirar de uma vez. Aqui, quando acontece de sair fora, depois você vem e limpa, né? Olha só. Viram? Né? Depois aqui, você pode corrigir, tá? Pode passar o cotonete. Depois de seco, né? Retira. Com cuidado. Olha. Que coisa mais linda. Então, eu vou aguardar a secagem e já volto com a nossa peça. Aqui, eu vou passar em volta dele todo, tá, gente? Vou aguardar a secagem e já volto com a nossa peça pronta. Gente, aqui, olha. Já batiu o extenso, já secou, né? E aqui, eu tô fazendo um complemento de pincel, tá? O cabinho de pincel. Aí, eu pego o pincel, né? O pedacinho do pincel. O cabinho do pincel. Eu não sei onde eu achei esse pedacinho aqui pra falar. Aí, eu vou fazendo esses complementos, ó. Vou batendo, vou fazendo batidinhas. Tá? Coisa muito simples. Olha. Olha só. Apenas com uma pegadinha só de tinta, dá pra fazer. Se você tiver o pinta-bolinha, ainda melhor, né? Então, como eu não trouxe o pinta-bolinha aqui pra mesa, aí, eu tô fazendo com o cabinho de pincel pra vocês verem também que é possível. Tá? Só, né? Deu pra vocês verem, né, gente? Então, é isso aí. Coisa simples. Já vou bater o verniz. E aí, a nossa peça tá pronta. E ficou maravilhoso. A nossa massinha, ela seca rapidinho, essa massa, tá? Essa pasta, quer dizer. Essa pasta de modelagem. Ela seca muito rápido. E assim que você terminar de fazer a sua pasta, de usar, já aconselho você colocar ela no recipiente, bem tampado. Não é necessário colocar em geladeira, viu, gente? Ela dura por tempo indeterminado. Ela não tem... Porque eu tenho ela aqui, já tem mais de ano, tá? Eu tinha um restinho dela. Tinha mais de ano que eu tinha feito. E eu achei que a peça, que a nossa pasta, ela já tinha vencido. Já tinha, né? Mas, não. Aí, eu fui procurar, encontrei e ela ainda tava novinha, ainda tava perfeita pra usar. Mas, não deu pra poder fazer, pra bater, né, na peça toda. E eu resolvi dar a receita, ensinar a receita pra vocês. Espero que vocês façam aí. Vou bater o verniz e já volto pra você dar uma olhadinha aqui, tá? Vou bater lá fora, porque aqui dentro não dá, gente. Aqui, pessoal, já tá seco, tá? A nossa massinha. Ela seca muito rápido. Muito rápido mesmo. E... Olha só como que ficou. Tá? Aqui eu estou passando... Eu estou reforçando aqui a nossa decupagem, né? A decupagem não. Esse... Esse estêncio. Eu estou reforçando ele aqui, ó. Passando... Peguei o cabinho do pincel apenas, tá? Olha só. Olha. Se você tiver o pinta-bolinha, dá pra fazer também. Se não, pode ser com o pincel. Tá bom, gente? Isso aqui é só pra dar mais uma... Uma gracinha, pra não ficar tão simples, né? Olha só. Depois desse passo pronto, gente, a gente vai bater o verniz, tá? Olha, eu acho que tá bom, senão vai ficar muito cheio de frufru. Gente, pra você que tá chegando agora aqui no meu canal, seja bem-vindo. Pra você que já está aí, muito obrigado. Quero dizer pra vocês que... Já estou chegando aos 10 mil inscritos. Estou ansiosa pra que esse dia chegue. Porque eu pretendo fazer uma live aqui pra me interagir um pouco com vocês, viu, gente? Então, assim que chegar aos 10 mil inscritos, eu farei um vídeo marcando uma data com vocês, ok? Faço questão de falar com cada um de vocês. Aqui, pessoal, já passei o verniz, tá? Olha. Ficou uma peça muito bonita, né? Olha, depois de seco, né? A nossa... A nossa pasta ficou perfeita. Espero que vocês façam aí, viu, gente? Então, aqui, ó. Essa peça, né? Vai ser a combinação dessa... Essa daqui, eu vou fazer ela amarela, né? Esse amarelo aqui, ó. Tá? E essa massinha aqui, eu vou colorir ela, né? Com a tinta preta e vou colocar aqui, preto e ele amarelo, tá? Pra ficar uma combinação bonita. A massinha já está aqui dentro do recipiente, né? O que sobrou, eu guardei. Olha. Tá? Aqui, eu passei uma pinceladinha desse amarelo aqui, ó. Né? Pra ficar mais vivo no preto. Por isso que vocês estão vendo a diferença da cor. Mas, é isso aí, gente. Olha só. Né? Que trabalho mais lindo. É... É... E super econômico. E aqui, se você trazer ela bem tampada, bem fechadinha, fica anos, tá? Não precisa de geladeira, tá? Não precisa de geladeira, tá bom? Espero que você me aprove aí nessa receita. Deixa aí no comentário, me falando se você gostou ou não. E... Só tenho a agradecer a todos vocês, pelo companheirismo, pelos comentários carinhosos. Eu me surpreendo a cada vez que eu olho nos comentários e vejo cada coisa linda, né? Que as pessoas me falam, né? Me anima. Isso me anima, né? Faz com que a gente permaneça aqui no canal, né? Ensinando o que a gente sabe. Espero que vocês fiquem todos com Deus. Que Deus é isso. Fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.